Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo do Beauty Box e hoje vamos fazer o unboxing mensal da nossa Beauty Box do site Look Fantastic e hoje vamos falar da Beauty Box do mês de Maio, que não é bem uma Beauty Box, mas sim uma Beauty Bag para o Verão. E eu já estou a deixar aqui a coisa de vídeo e ainda nem começou, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já há coisa de 2 ou 3 anos que temos sempre, pelo menos uma vez no ano, em vez de Beauty Box temos uma Beauty Bag que traz-nos um SSR sempre para o Verão, tipo uma cena para viajar, para irmos de férias para o Verão, etc. Este ano veio este ano, este ano veio este mês, estou toda a baralhar, este ano veio este mês, temos então, em vez de uma Beauty Box temos uma Beauty Bag transparente destas assim, com um fecho para levarmos todas as nossas coisas e aqui temos então que diz Look Fantastic versus Beauty Box e temos então os nossos produtos cá dentro, eu gosto de sempre, na verdade já estou a ficar com um bocadinho de bolsinhas a mais mas é pá, eu acho que isto é sempre uma mais-valia versus uma box que provavelmente vai acabar por hipólito, pelo menos eu inicialmente guardava-as entretanto, passados estes anos todos, eu já não guardo as Beauty Boxes, portanto, vão para o lixo portanto, eu acho que isto é sempre muito mais vantajoso do que provavelmente uma Beauty Box, é sempre na altura do Verão que é tipo, vão de férias, levem a vossa, o vosso SSR com os vossos essenciais e o tema deste mês é exatamente Spring, Summer e essenciais de Spring and Summer para o Verão aqui dentro, na nossa bolsinha e temos então os nossos 6 produtos como todos os meses e estas eram as nossas 7 opções portanto, destes 7 que estão aqui, têm que vir 6, by the way, o sneak peek do mês que vem é os pimple patches eu já falei aqui dos da Cosrx no canal, portanto, é o género, são Wotspot da marca Discipline Wotspot Dots que são aqueles tipo patches, especificamente para se pôr em cima de berbulhas, assim mais ativas, berbulhas ou com ponta branca ou com ponta negra, etc. e é a base de ácido salicílico e ácido hilerónico que ajuda a secar a berbulha isto vai ser produto full size e então podemos esperar isto no próximo mês vamos então passar aos produtos deste mês que então são 6 e então o meu primeiro produto é uma máscara da marca We Are Paradox que diz aqui que devia ser 30ml e a minha é de 50ml, eu não sei se isto foi um engano digam-me vocês desse lado quem recebe a caixinha também receberam de 50ml, só receberam de 30ml e o meu é que foi um engano bem então, isto é um híbrido entre máscara, condicionador e leave-in portanto, é assim, nesta embalagem parece a cena de pasta de dentes eu acho que este era o sneak peek que deram o mês passado e este então é a Repair 3-in-1 Conditioner Air Mask Finishing Cream portanto, isto pode ser utilizado como condicionador, como vos disse, como máscara se deixarem mais tempo no cabelo ou podem utilizar tipo leave-in nas pontas depois de, portanto, saírem do banho e deixarem secar diz que é cruelty free e diz que é 90% plastic free, 99% natural e podem utilizar destas 3 maneiras e diz então que os ingredientes estrela são o Iris Carajan Moss Honey Loctus and Nettle eu não sei traduzir nada disto que ajuda a fortificar e amaciar o cabelo isto também tem matcha antioxidante chá verde combinados com hazelnut, portanto avelange óleo de coco para dar intensa hidratação, condicionador e energia, synergy ele diz no site que o tamanho de 30 ml, embora o meu seja de 50 ml, não sei se fui eu só o único erro o tamanho de 30 ml valeria 12,45€ e é um tamanho de Alex o segundo produto é um SPF que eu também tinha para experimentar porque eu conheço uma pessoa que usa este SPF e eu até o comprei na minha encomenda para lhe dar e achei que isto era um SPF para o corpo porque o tamanho é enorme e custou tipo 6€ e tal, ou 7€ ou o que é que foi uma look fantástica era tipo um tamanho gigantesco de 100 e tal milídeos e eu achei que era para o corpo depois ela disse-me que isto era para o rosto e que era muito bom e agora de repente, tipo literalmente no dia a seguir ela disse-me isto ontem, sai um mini na beauty box eu pensei isto é meant to be eu tenho mesmo que experimentar este proteção solar para o rosto que é da Bondi Scent e é o Daily Moisturizing Face SPF 50 portanto, proteção solar 50, very high fragrance free, portanto não tem fragrância protege contra as UVA e as UVBs 4 horas de resistência à água, vitamina E 72 horas de hidratação e é reef friendly, portanto é amigo dos corais isto é feito na Austrália e é cruelty free, como vos disse diz então que tem que se aplicar 15 a 20 minutos antes da exposição solar agitar muito bem e diz que é consistência não gordurosa este creme é confortável para utilizar durante o dia a dia enquanto é também à prova de água e deixa a pele protegida durante pelo menos 4 horas ultra hidratante esta solução oferece intensa hidratação enquanto ajuda a proteger sem pesar estou muito muito curiosa para experimentar isto isto então é um tamanho de 10 ml este é tipo mini porque eu já vi o tamanho grande o tamanho grande tem tipo 60 ml é enorme, estou muito satisfeita quero bem experimentar ele diz que então aqui no site diz graças à sua consistência não oleosa o creme é confortável e fácil de utilizar enquanto a tecnologia sustenta a água funciona para manter a tua pele segura pelo menos até 4 horas I'm very excited quero muito experimentar isto e então este tamanho pequenino de 10 ml vale R$2,99 é um tamanho mini porque lá está o grande é gigantesco e eu sei que isto é um produto que fica super em conta mesmo o tamanho grande porque eu já o comprei e estou bem curiosa para experimentar e é então o nosso segundo produto e é um produto mini o terceiro produto é um produto que eu já tenho e já o experimentei portanto posso-vos dizer que gosto bastante saiu um mini destes exatamente igual no calendário de advento da Rituals portanto eu já conheço este produto que é o Ritual of Karma Body Shimmer Oil isto é também mini não sei mini de Alexei 30 ml o grande tem tipo 100 e muitos ml diz então que é um óleo luxuoso com infusão de partículas de glitter douradas que deixam a pele não gordurosa mas brilhante e hidratada isto faz a gente estar muito bem e aplicar no corpo eu já utilizei o meu pequenino está tipo a meio é ótimo isto é tipo um género de óleo hidratante para o corpo enquanto tem também purpurininhas douradas muito bonitas isto se vocês forem para o sol é a cena mais fixe de sempre não fica gorduroso não fica pegajoso e não transfere praticamente não vou dizer nada mas não transfere praticamente nada para as roupas em termos de glitter porque ele seca por completo na pele gosto muito e é o nosso terceiro produto e diz que vale o tamanho de 30 ml 6,95€ de seguida temos um cleanser eu creio que este é o nosso primeiro produto full size já, este é o nosso primeiro produto full size e é da marca Groom eu acho que este é alemão se não estou em erro isto é alemão, acho eu diz que é feito in the UK portanto, olha, agora estou baralhada anyways, esta é uma marca que eu já vi na Look Fantastic eles têm uns SPFs a 6€ super baratinhos oil free e, bem supostamente texturas ótimas etc e o jante há que séculos para experimentar pelo menos os SPFs desta marca portanto, estou muito curiosa para experimentar vai ser o primeiro produto que eu vou experimentar desta marca não sei como é que isto se diz eu vou dizer Groom mas eu duvido que seja assim e este então é o nosso primeiro produto full size que vale 14€ e é uma barra de limpeza portanto, é como se fosse tipo um cleanser só que em vez de ser em gel ou em mousse ou em creme ou whatever é em barra cheira super bem isto cheira tipo a limão e ele é o Lemon and como é que isto é? Lemon Gross and Activated Charcoal carvão e limão para desintoxicar e purificar a pele diz que é 100% natural cruelty free vegan palm oil free e feito no UK então diz que é para utilizar com água vocês sabemos todos como utilizar no sabonete, certo? só que em vez de ser um sabonete para as mãos não, um sabonete para o rosto diz então que é com zero plástico feito à mão tem carvão ativado para absorver toxinas deixar a pele luminosa e limpa enquanto o óleo de Lemon Gross desintoxica a pele e ajuda a pôr uma textura mais smooth temos o nosso então terceiro produto terceiro produto, exato quarto produto aliás nosso quarto produto e vale então 14€ ora, estamos a chegar ao fim temos aqui um iluminador que é o único que não me aparece aqui detalhes na revista mas é um iluminador eu acho que isto é mini da Ciate por acaso não tenho a certeza se isto é mini ou não deixa-me confirmar aqui é um mini, exato Ciate London Glow to Highlighter Mini que vale 9,45€ e é um mini iluminador é também cruelty free a Ciate e diz que oferece um acabamento de longa duração iluminado portanto se tem assim é bem da fofo isto aqui é bem da fofinho é bom para quem vai viajar e quer um iluminador pequenino este é o Tom Star Burst e é assim é tipo um dourado muito bonito entre o dourado e o champanhe e então vale 9,45€ e é mais um também mini ok, por fim temos o último produto sem ser a nossa box a nossa box neste caso é a nossa bolsinha que vai dar-lhe mais jeito para o verão este é o 6º produto e é outro produto full size que é da marca Skin Chemist Rose and Lavender Eye Serum de 15 mililitros que vale 23,45€ é o produto mais caro da Beauty Box deste mês só para vos dizer que estou a ver aqui no site que o saco de viagem custa 5,95€ portanto isto também vale dinheiro para ver 5,95€ só o necessaire e voltando aqui ao nosso produto de olhos que é da Skin Chemist este diz que melhora o tom e a textura da pele ao redor dos olhos com London Rose Quartz Mineral Eye Serum a fórmula leve e de absorção rápida funciona para iluminar rejuvenescer regenerar e hidratar o contorno ocular portanto é para ser utilizado como um serum de contorno ocular por acaso não sei se não consigo perceber se isto escolhe completamente utilizar um creme ou se pode ser utilizado como ele diz aqui que pode ser utilizado como creme e ser um tipo 2 em 1 aplicar de manhã à noite na pele limpa e seca na zona do contorno ocular portanto ele não diz que necessitamos de um creme a seguir vem assim com pipeta parece-me muito bem Therapy Eye Serum e vem então assim completamente transparente em termos de líquido parece assim meio gelatinoso e então temos o nosso último produto e é também um produto full size e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários eu devo dizer que a box está ótima eu gosto sempre quando vem tipo aquela única vez ao Enem que vem em si com o SNS é mais útil do que as caixas que depois mandamos para o lixo ok vão para reciclar mas o whatever isto está sempre o jeito tipo se já tem em montes deem a amigas deem a familiares deem a primas a mãe o whatever eu ia dizer mães mas tipo só temos uma sabe dá sempre para dar alguém eu tenho sempre alguém que vem aqui a casa e tipo quer um SNS e eu acabo sempre por dar alguma coisa ou até eu às vezes preciso de SNS tipo com tamanhos diferentes ou com propósitos diferentes ou se calhar mais ris menos ris isto está sempre sempre o jeito e vale dinheiro 5,95 by the way gosto muito da seleção deste mês temos aqui algumas coisas de verão sendo que quer dizer algumas coisas de verão sim o liquidezinho shimmer oil é muito fixe eu gosto muito dele e este é o produto que eu estou mais um desismada para experimentar mas isto é uma cena pessoal porquê? porque eu sei que é um protetor celular de rosto super em conta que vê uma quantidade gigante e que eu conheço uma pessoa que adora portanto eu quero mais experimentar este é o produto que eu estou mais entusiasmada para experimentar sem dúvida estou muito muito curiosa com este Ice Serum estas gotas de rose and lavender sinceramente espero que não cheire nem a rose nem a lavender por acaso não cheirei já agora deixem-me só cheirar por acaso não cheirei muito nem a rose nem a lavender mas estou muito curiosa com este Ice Serum e são 23,45€ logo assim só o Ice Serum nem precisam de somar absolutamente mais nada só o Ice Serum são 23,45€ ou seja vale logo muito mais do que nós pagamos mensalmente pela caixa tenho o iluminador este é assim um produto que eu estou menos entusiasmada só porque tenho 50 mil iluminadores portanto eu até acho que vou pôr este mini iluminador numa giveaway estou também muito curiosa com a máscara sinceramente gosto de bué de experimentar sempre produtos de cabelo vocês já sabem estou um bocado perplexa porque já é que tenho uma máscara de 50 quando é suposto ser 30 mas espero que tenha sido um erro que tenha calhado a todos nós e este aqui pronto isto dá por exemplo estes chagunetes estas barras de lavar o rosto dão muito jeito para a viagem meto tipo numa latinha e levo comigo para a viagem e não conta como líquido dá jeito e eu agora tenho algumas viagens nas próximas semanas tenho tipo 3 viagens portanto isto vai mudar imenso jeito no geral gostei muito da caixa não sei se foi a minha favorita para já mas foi uma das minhas favoritas gosto de bué da seleção de produtos embora só dois é que sejam muito remetam muito ao verão sabem embora supostamente isto seja uma caixa bué de verão etc eu acho que só estes dois é que remetem imenso ao verão mas bem parece-me super bem gosto de gostei muito da caixa e obviamente como já deu para perceber o valor ultrapassa muito 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 o que nós pagamos espero que tenham gostado do vídeo obviamente quero saber em baixo nos comentários qual foi a vossa opinião da caixinha deste mês gostaram ou não gostaram já experimentaram algum destes produtos eu sei que as caixas eu estou a sentir que as caixas este mês chegaram muito tarde não sei se vocês já receberam o vosso ou não se já testaram os produtos e já receberam dê-me em baixo nos comentários qual foi o vosso favorito que eu quero saber para falar sobre a caixa como sempre todos os meses para falar em baixo nos comentários e espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e aí 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 e aí